Vamos com mais um bloco do nosso momento esportivo. Olha, Karine Leste Confecções, agora com o novo maquinário. Vai fazer boné, caneca personalizada e uniforme já continua fazendo. Você pode comparecer lá para conferir as máquinas. Olha, trem de louco. Vinha lá do Nordeste, sensacional. Karine Leste Confecções, Rua São Geraldo, 56, bairro Todos os Santos. Ali pertinho do trevo da Unimot. Enfim, saiu a primeira vitória do Montes Claros Futebol Clube. Olha, um jogo truncado no sábado lá no estádio José Maria Mello. E o garoto Danielzinho fez o seu primeiro gol como profissional. Vamos conferir a vitória do Montes Claros. 2x0, deixou a lanterna e agora o penúltimo colocado. Confira aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música A emoção não tem como explicar não, é muito especial esse primeiro gol e agradecer primeiramente a Deus e mandar um abraço lá para a minha cidade lá, São Francisco. Beleza, que Deus abençoe que você faça muitos vários gols, viu? Obrigadão. Valeu, Terry. Acho que isso vai ter, sempre teve e terá enquanto jogar a Campeonato Mineiro, mas contribui negativamente para o bom desempenho do atleta. Jogadores, né? Seis jogadores titulares. É, e a garotada sente, nós viemos com 15 jogadores. Então isso dificulta muito. Depois aí você põe um garoto no jogo, o outro nunca jogou a primeira vez e foi expulso. Aí nós ficamos com um jogador a menos até quase no fim. Depois perderam também o outro, mas perderam no fimzinho. Então isso dificultou muito pra gente. Mas ainda tem a possibilidade, matematicamente, dá pra chegar? É mais difícil agora, né? A gente vai lutar até o fim. Vamos tentar ganhar o jogo, nós estamos em casa. Mas a gente pretendia fazer um resultado aqui, com todo respeito ao Monte Claro, né? Pra gente continuar tendo chance ainda. Agora eu acho que fica mais difícil. E vamos continuar falando de futebol. Deu empate no clássico entre Atlético e Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro de Futebol. 0x0. Se persistir esse empate, o Cruzeiro é campeão. O Atlético, pra ser tricampeão, tem que vencer o Cruzeiro. Qualquer pra cá, no próximo domingo. Vamos lá ver quem vai vencer essa aí. A briga do campeão da Libertadores com o campeão brasileiro. A briga do campeão da Libertadores com o campeão brasileiro. A briga do campeão da Libertadores com o campeão. A briga do campeão da Libertadores com o campeão. Vamos voltar ao nosso bate-papo com os atletas do mountain bike de Montes Claros. Aqui com medalha de bronze. São os melhores do continente. Foi lá e provou que em Montes Claros é bom em tudo. É no futebol, é no basquete, é no vôlei, é no handball e também no mountain bike. Está aqui José Luiz, craque. E o Gilson, que é o presidente da associação. Gilson, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouco dessa associação que foi criada agora. Dificuldades são imensas, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa associação. Qual que é a finalidade dela? A associação é uma associação ciclística, né? Visando atletas de alto rendimento. Ou seja, atletas de competição. No princípio, a princípio, né? E nós começamos agora. Não temos ainda experiência nesse assunto. Nós estamos ainda... Por enquanto, somos poucos atletas ainda associados. E assim que a gente tiver uma estrutura melhor, um entendimento melhor do assunto, nós vamos expandir para os atletas também. Nós também somos amadores, mas dito amadores atletas que não fazem competição, que fazem por atividade física. E nós queremos aí realmente fomentar mesmo o ciclismo no norte de Minas. Não só em Montes Claros, mas no norte de Minas como um todo. E para que o esporte seja realmente difundido e praticado. Vocês estão vendo aí imagens lá da competição. Uma galera onde competiu lá em Barbacena e também em Araxá. Nós estivemos lá representando a categoria feminina, a nossa Simone Reis e também o Gilson e o José Luiz. Você ficou em que lugar lá? No Pan-Americano eu fiquei em 17º na minha categoria. E no outro dia nós fizemos a maratona, que eu fiquei em 10º colocado. Essa medalha aí de lá? Isso, essa medalha aqui é da maratona. É o 10º colocado, maratona. Essa foi aonde? Qual a cidade? Essa foi no Pan-Americano e em Barbacena. Barbacena. Exato. E as outras aí? Essas outras aqui são de participação, né? Todo atleta que completa a maratona e o Cross Country recebe a medalha de participação, que também é uma medalha muito merecida, muito sofrida. Sim, com certeza. E a outra? As duas, né? Que eu participei do Cross Country e também da maratona. Quando se trata de maratona em um esporte coletivo, igual a gente fez do basquete, que 24 horas, 30 horas, você fica um tempão. A maratona lá são quantos quilômetros? O que é a maratona? A maratona é um percurso onde você larga de um certo ponto e faz um percurso e volta para aquele mesmo ponto ou outro ponto diferenciado, sendo que você não passa pelo mesmo percurso. Lá em Barbacena, o percurso foi de 42 quilômetros, sendo que saiu de um ponto da cidade e chegou por outro ponto da cidade, sem passar pelos mesmos pontos. Zé, qual é a próxima competição que você vai disputar agora? Eu vou em Goiás agora, semana que vem, sexta-feira, por volta de meio-dia, estou saindo de viagem. Desafio de Goiás de mountain bike. É uma prova bem conceituada e tudo. Já tem uns três anos que eu tento ir e eles mudam a data, não dá certo. Deveu a inscrição. 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 Fora do país, você já foi competir? Nós estamos planejando. Eu e Gilson aqui, a gente está planejando de ir no Pan, ano que vem, talvez no Peru, se conseguir o apoio. Vocês estão vendo aí craques do mountain bike? É bom se preparando para já procurar os atletas e investir. Vai ter retorno garantido. Ele vai levar o nome da sua empresa, vai levar a bandeira. Né, Zé? Com certeza. Vamos lá representar bem o país, a região do Norte de Minhas aqui, de uma forma geral, e fazer o melhor possível. E você, Gilson, já participou de algum evento? Você não é da cidade, né? Não, eu sou da região metropolitana, Belo Horizonte. Mudei para cá já fazem uns 11 anos, 12, a serviço. E estamos aí, contribuindo para a evolução da cidade. Você disputou a A2. O que é a A2? A2 é a categoria, né? Master A2, que é de 30 a 34 anos. Não, 35, 34 anos. Master A2, que é sub-40. O que eu tenho que ir sub-40. 35 a 39, aliás. Quem foi o atleta que, além do chileno, que mais incomodou vocês lá na competição? Começa com Z aqui. Na verdade, foi o medalha de prata, né? Que na última volta, no finalzinho da prova, ele veio com um gazinho a mais, eu dei uma afogadinha no final da prova, e levou. O que mais incomodou? É brasileiro? Sim. Sim, brasileiro. E você, Júlio? Olha, quando a gente se trata de categorias lá, todas as categorias são muito disputadas, os atletas são muito fortes. E as categorias mais, onde está tendo o maior peso hoje, realmente, é a categoria de Zé Luiz, que é a sub-35. A sub-30 também é uma categoria muito forte. E, apesar de ser de maior idade, a sub-40 está com a competição muito forte. Então, assim, todos os atletas, todos os atletas incomodam. Se alguém quiser, que está vendo essa entrevista agora, quiser participar do mountain bike com vocês, como é que faz? Na verdade, sim. O mountain bike é um esporte muito livre, muito fácil de ser praticado. A pessoa, claro, tem que ter uma certa habilidade em cima da bicicleta, porque não é como pedalar no asfalto, né? Então, são muitos obstáculos, sem muita dificuldade, muita dificuldade natural. Muito tombo. Muito tombo. Então, é importantíssimo o uso de capacete, né? É luva, algumas pessoas não gostam de usar, mas é importante usar óculos, né? E um calçado apropriado, para poder praticar. E uma bicicleta adequada. Nós estamos batendo papo com os atletas do mountain bike, Gilson Oliveira, e José Luiz, que faturou o bronze no palco. Nós vamos para o intervalo comercial. No próximo bloco, nós vamos ver os melhores momentos da abertura da sexta Copa de Futsal dos Comerciários, desfile das Muslas. Daqui a pouco a gente volta. Música Música Música